E todo mundo me conhece como o Festival de Curtas. Todo mundo. Pra mim é o Festival de Curtas. Bem-vindos em França Marro, meu nome é Cristina Marro e hoje eu estou com... Zita Carvalhosa, que é... Diretora do Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo e produtora. Gente, todo mundo olha pra ela e fala, Festival de Curtas! E aí não, ela é produtora também e tem um monte de dica pra dar. O Curtas é um bom caminho pra gente falar pra galera? Começa por aí? Eu acho que é. Eu acho que, sobretudo, o Curtas-Metragens é um espaço muito livre pra você experimentar suas ideias. Então, quando você cai direto no Longa-Metragem, se a gente pensar só nesse percurso, você pode errar mais. Num Curtas-Metragens você pode arriscar mais e errar menos. Então, eu acho que é um caminho muito bom e a gente vê que os diretores que estão aí consagrados, que fizeram Curtas, eles têm uma... tem o que dizer. Zita, a gente é rodada. Que dica... E essa experiência vale pra caramba. Que dica mais você tem pra quem quer entrar na nossa área e falar, putz, eu quero muito e ainda não sabe o caminho. Olha, eu acho que o cinema é uma... Enfim, é uma indústria coletiva e que você tem que entrar estando perto de outras pessoas. Eu, quando recomendo às pessoas, venham ao festival, é claro, puxando público, mas é também um ponto de encontro. Você faz turmas, você faz... E é esse o jeito que você entra. É alguém que lembra de você, que recomenda pro outro, que pensa. E você trabalhando, você vai pra outro lugar. Então, eu acho que cinema é um lugar de encontro. Tem que assistir filme. Tem que assistir filme. Tem que ter... Então, o amor de Deus, tá? Tem que ter uma ideia do que você gosta. As pessoas se encontram por afinidade estética afetiva. Mesmo os produtores, que eu sempre acho que são pessoas muito criativas, eles gostam de ter pessoas perto que, num certo sentido, andam juntas. Então, a minha dica é sempre essa. Quer dizer, assista muito filme, converse com as pessoas e converse com as pessoas de verdade sobre os filmes que elas fizeram. De verdade, com críticas verdadeiras ou com perguntas. Exatamente. Pode ser crítica, pode ser pergunta, mas a ideia, quer dizer, não fale o que as pessoas querem ouvir, porque isso não serve pra nada. Em geral, fale o que você tá pensando, que isso revela sobre você e cria um encontro. Então, eu acho que assim, ir a festivais é super importante, porque você encontra pessoas, ver filmes... E vai assistir coisa que não vai entrar no circuito, ou vai ficar muito pouco tempo. Exatamente. E que você tenha alguém pra conversar sobre isso ao seu lado. Você tem uma pessoa, cinco pessoas, um grupo de pessoas, mas você, quando você assiste as coisas todas pela internet, ou por... não tem nada contra isso, mas a troca é diferente. E se você quer entrar no mercado de audiovisual, em geral, não é uma atividade que você vai fazer sozinha. Cagadas a serem evitadas. O que você recomenda pras pessoas não fazerem? Não fazerem? Eu acho assim, você não deve fazer um curta para. Você não deve fazer um longa para. Eu acho que você tem que trabalhar de verdade a ideia que você tem. Aí pode ser que ela chegue aonde você quer. Mas essa ideia de você formatar uma produção pessoal sua para uma coisa, acho que funciona mais pra série de TV, acho que funciona mais pra formatos e pra espaços já definidos. Eu acho que no audiovisual, quer dizer, se o cinema tem um frescor, você pode até fazer um cinema narrativo clássico. Mas não é esperando exatamente uma coisa, você fica aqui. Então, eu, quando eu dou uma dica para os diretores, não é ser autor, não fazer nenhuma concessão, não é por aí. Mas é uma ideia assim, eu vou fazer um filme que eu acho que é muito forte. Eu vou conversar com o meu produtor para ter uma equipe muito afinada com o nosso projeto. E sair com um filme que é forte. Os filmes fortes, eles podem ser baratos, caros, convencionais, experimentais. Quando ele é um filme, ele vai pra frente. Isso vale pra curta e vale pra longa. Boa dica. Muito boa dica. E eu não sou uma pessoa autor, 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 autor. Eu acho que tem uma competência que não é só eu tenho uma ideia genial. Eu acho que tem uma coisa assim, eu sei o que eu tô fazendo. A pergunta que eu sempre faço é assim, por que você tá fazendo esse filme? Se a pessoa não sabe responder, é melhor ele pensar antes de começar. E você fazer as coisas um pouco rápido demais, elas podem ficar um pouco efêmeras. Ah, sim, porque tem uma maturação, né? Tem um tempo de... Antes, infelizmente, esse tempo era o tempo de arrumar o dinheiro. Eu prefiro que não seja, não é isso. Não fala, mas... É, mas de qualquer maneira, eu acho que essa ideia da maturação, da pré-produção, da preparação, da preparação da equipe como um todo, do fotógrafo, do diretor de arte, da parceria do produtor com o diretor. Eu sempre digo que o diretor adora o produtor até arrumar o dinheiro. Daí vira uma pessoa mal grata. Não, não, não. Não vale a pena. Daí depois que acaba o filme, você vira uma pessoa ótima de novo. Porque tem que botar o filme no mercado. Tem que distribuir. Olha, danados. E, na verdade, assim, sei lá, eu trabalhei com muitas pessoas, fiz muitos primeiros filmes. E eu tenho o prazer de ser amigo dessas pessoas até agora, mesmo que eles não produzam comigo. Não acho que tem uma coisa que é para a vida, nem nada disso. Mas eu acho que é desse respeito mútuo que vem uma amizade mais a longo prazo. Esse respeito mútuo veio uma amizade muito maravilhosa. A Paula Nudsen, que te ama e te respeita, é minha amigona. É, Paula. Não, a primeira vez que eu te vi, eu fui te visitar no Research Channel com a Paula. Ai, ai, ai. Assim, e ela falava maravilhas. E daí eu cheguei lá e eu não entendia nada de televisão, de série, de nada disso. Era para mim a minha primeira experiência. Eu me lembro, assim, de ser quase uma aula. E você falou super claramente. E eu falei, eu já tinha produzido coisas legais, que eu achava legais. E que você achava legal, mas ela falou assim, acho que você precisa mudar do jeito de fazer, porque não é cinema. Eu me lembro disso perfeitamente bem. É tão diferente. Eu fico vendo, assim, eu falo, gente, é outra praia. A minha praia é TV. A minha praia era cinema. Até, acho que posso fazer coisas para TV. Então, dá para a gente adaptar. Mas eu sou uma pessoa de cinema. Como é que as pessoas que não conhecem o festival podem conhecer? Ó, eu, assim, vou recomendar, acho que tem que entrar no site www.kinoforum.org. Lá fala sobre as oficinas, fala sobre o festival, tem inscrições abertas, inscrições quando fecham. E a gente tem um guia de festivais que faz um arrasoado dos festivais pelo mundo. Você pode, enfim, é um site bem legal, é uma associação cultural meio feita por pessoas que adoram cinema. E, ah, tá aí, faz tempo que a gente está fazendo, a gente se diverte muito, né? O que eu acho é isso, a gente está num momento que todo dia tem novidade. O que eu acho, que, assim, pra mim é uma grande coisa de pensamento, é que a gente está vivo. E que amanhã é a posse da Laís na Especine, que é uma coisa legal. E a Especine estava maravilhosa com o Maurício. Então, sabe, é uma ideia, assim, a gente tem uma instituição em São Paulo, que é uma instituição pública e que está forte. E a gente, eu diria que isso é um grande vantagem, é um momento, é um privilégio que a gente tem que batalhar pra isso ficar aí mantido com a força da criatividade, da ideia, da penetração, tudo. Então, ontem me perguntaram, ah, podemos botar no Inedit, um homem de moral na Especine Play. Play, isso. Aí eu olho e falo assim, olha que delícia. Vamos botar um filme, vai mais gente ver. Então, se tem um filme assim, ontem me convidaram, eu falei, oba! Três... Então, eu acho que é isso, que também, essa ideia, sei lá, eu acho que eu tenho o privilégio de ter produzido vários filmes que nunca envelheceram. Então, você tem a série O Povo Brasileiro de 2001, toda semana, cada mês, vem de novo alguém pedindo, posso passar isso aqui ali, posso pegar um trecho pra isso, posso passar inteiro na TV, não sei o quê? Eu acho que essa cauda longa dos produtos é uma coisa bem importante de pensar. E eu gosto de produzir documentários e os documentários têm isso. Se eles são fortes, eles ficam pra sempre. E é muito legal isso. Um dos que eu fiz agora, uns dias atrás, ele voltou à tona, que falaram que não sabiam quem era Chico Mendes e a gente fez... Então, né? 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 Tá aqui, ó, deixa eu te contar. Deixa eu te contar. E quem viu o documentário na época que viu, nunca esqueceu. É, o documentário dá um lastro às vezes. Exatamente. E eu gosto disso. O bom, tem fita. O bom documentário. E eu acho que essa ideia de que o documentário pode ganhar uma tela de cinema, mas ele tem uma cauda longa na televisão, e... Ah, eu vi um. Nos Maldes, nos outros. É muito legal, porque quando você tá interessado no assunto, você pode ir fundo, porque você vai acessar os filmes. E eles vão estar lá. Obrigada demais, querida. Gente, ó, assine o canal, compartilhe as dicas, porque isso vai... Você vai crescer junto, juro. Obrigada. É verdade. 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 É verdade.